Meu nome é Isaúlia, sou médica, trabalho aqui em São Pedro da Aldeia há mais de 10 anos e agora sou também diretora da Carlos Eduardo Escola de Dança. Fazemos essa parceria porque eu acredito que a dança auxilia ao tratamento da saúde, a saúde física, emocional e saúde mental. Dançando, qualquer pessoa de qualquer idade pode cuidar da sua saúde, diminui o peso, mantém a sua autoestima, mantém a sua saúde mental em dia. Através da dança é que nós podemos alcançar uma qualidade de vida melhor.